COMO INFINITO COMO INFINITO Exatamente, então quem quiser ver a matéria do Resident Evil Database, a gente vai deixar o link original deles, mas também vamos deixar o link da matéria no COMO INFINITO, caso vocês queiram ver lá com a gente também, mas óbvio surgiu lá no Resident Evil Database, beijo Monique. Vamos lá então, a sinopse oficial, ela deixa muita coisa no ar, ao mesmo tempo que dá um norte, como a Leptex falou, ela diz o seguinte, A cidade de Clearfield, no estado americano de Maryland, há muito vive sob a sombra de três entidades aparentemente desconexas, a Umbrella Corporation, o já desativado Greenwood Asylum e a capital federal Washington. Então, agora, 26 anos após a descoberta do T-Virus, 26 anos após, os segredos mantidos pelo trio começam a vir à tona com os primeiros sinais da epidemia. Cara, a Leptex, pra começo de conversa, Clearfield, eu fiz uma pesquisa, eu nunca ouvi falar dessa cidade dentro do universo de Resident Evil, mas o vírus pode ter se espalhado, como aconteceu mesmo na história do jogo, né? É, não, não existe, que eu também me recordo, nunca vi esse nome, e acho que se houvesse a gente saberia, porque por mais que a gente não é especialista como a Monique, o Database no geral, a gente jogou todos os jogos, então, acho que esse é um nome que lembraríamos. Acho que ela teria mencionado também no texto dela, dizendo, olha, Clearfield e tal coisa, ou ela vai acabar também dizendo em algum vídeo dela, também fiquem ligados no canal da Monique Resident Evil Database. É que, assim, a gente precisa também dizer que a série, quando ela foi anunciada pelo Deadline, lá no começo de 2019, muita gente ficou em dúvida se isso era verdade, e tinha muita coisa nebulosa em cima, né? Não dava pra saber exatamente o que era verdade e o que não era, e começaram a vir um monte de rumor, até que a gente tem agora uma sinopse confirmada, e finalmente, pra aqueles que aguardavam que tudo o que os rumores diziam era mentira, ou seja, a gente não vai tratar diretamente dos jogos, né? Não vai ser uma história que a gente já jogou, não vai ser uma adaptação fiel ao que a gente costumou jogar, vai, né? Balde de água fria total. É, mas eu não descarto a chance de a gente ver algum personagem que a gente conhece. Por quê? Ah, tá, tá bom, tá bom. Por quê? Não, beleza. E eu também não descartaria a chance de a gente ver um personagem que a gente conhece, talvez até como protagonista, porque isso não é citado na sinopse. Mas as chances são baixíssimas, e como a própria sinopse indica, a gente deve ver uma história paralela, uma história que se passa no universo de Resident Evil, assim como tal é o Fear The Walking Dead pro The Walking Dead, tipo, ou o jogo de The Walking Dead pra The Walking Dead. Então, o que eu vejo que é possível acontecer? Como você passa 26 anos depois, os jogos, se você pegar do 1 ao 7, não tem esse tempo, não tem esse tempo tão grande assim. Então a gente pode acabar vendo o futuro de algum dos personagens, sei lá, aparece o Leon lá com seus 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, eu não sei qual idade do Leon. Aparece a Jill, aparece algum inimigo que a gente conhece, mas é fato que esse gap aí de tempo pode fazer com que apareçam alguns inimigos até muito mais evoluídos. Os zumbis, bem mais absurdos do que a gente conhece, diria até que pode surgir algum tipo de nêmesis muito mais absurdo, depende da criatividade dos caras. Mas claro, se eles viajarem demais, os fãs não vão aceitar. Agora, aquele que não conhece Resident Evil, que talvez seja o grande público de uma série da Netflix, ele pode aceitar tudo, cara. Mas o grande público de uma série da Netflix, que vê um Resident Evil com qualidade e com similaridade dentro da série e do jogo, seria bem maior, como foi o caso de The Witcher, por exemplo. Mas não vai ter similaridade nenhuma, 26 anos depois é impossível. E nem é raciocínio. Mas é isso que eu tô discutindo, eu acho que isso não é uma boa ideia, mas tudo bem, já tá meio que definido, beleza, vamos trabalhar em cima disso. Mas pensando por esse lado, o primeiro filme, que eu acho bem legal, foi um dos melhores filmes, primeiro Resident, foi um dos melhores filmes de games já feitos, ele não tem quase nada a ver com os jogos. Na verdade, ele tem lá a mansão, ele tem as menções, a colmeia, a umbrella, e só praticamente, né, tem ali uns puzzles, enfim, tem umas referências e tal. Mas é um filme que passa no universo de Resident Evil, mas que não tem os personagens que a gente tá acostumado a ver. E ele foi bem sucedido, por causa disso. Então, eu acho que existem esses dois lados. A chance de a gente ver um Resident Evil com qualidade, se não macular com a história que a gente conhece, e optar por uma coisa mais, uma série mais adaptada nos jogos mesmo, que eu gostaria mais. Eu também acho que seria bem mais legal, né? Agora, quanto ao Greenwood Asylum, esse lugar, aparentemente, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, ele existe. Ele é um lugar que... Existe na vida real, não nos jogos. Na vida real, na vida real. Ele fica a 13 quilômetros de Boston, e eles tratam de pessoas, tanto homens quanto mulheres, né, que sofrem de doenças ou perturbações do sistema nervoso. E sobrecargas no cérebro. Então, como isso poderia se encaixar dentro do universo do Resident Evil? Talvez os caras tentaram, durante um tempo, tratar as pessoas que estavam infectadas? Ou... Encontraram uma... Ou utilizavam elas como cobaia. Como cobaia. Mas, pô, 26 anos depois, mano? Não, não necessariamente eles começaram isso 26 anos depois. Não, eu sei, mas, tipo, tá dizendo que 26 anos depois a gente vai ficar sabendo dos segredos deles. Durante toda a história do Resident Evil, a gente não fica sabendo de nada disso? É, então, vai ser um pouco complicado deles encaixarem isso dentro do universo. Mas, por se tratar de uma história paralela, de 26 anos depois, um exemplo. Watchmen acontece 30 anos, mais ou menos, depois dos eventos que definiram, né, o que era o Watchmen mesmo, o final quadrinho e tudo mais. Você tá falando da série da HBO, né? Da série da HBO. A gente vê muita coisa acontecendo, eventos novos, até tem alguns personagens que a gente já sabe que existem. Doutor Manhattan, tem a mina lá, que eu esqueci o nome agora e tudo mais. Tem os personagens que a gente já conhece. Porém, ele tem uma liberdade maior pra poder dizer coisas... É criar coisas que não existiam na época. Mas talvez porque o Watchmen, ele não partiu mesmo mais, não teve mais conteúdo, não sei. Teve depois, até recentemente, uma série, uma história, onde uniu o Watchmen e o universo da DC, né? Mas até então, até aquele ponto da história do filme, do quadrinho, nós não tivemos mais conteúdo. Então, por ser tão escasso, talvez até seja mais tranquilo pra você poder avançar. Resident já tem tanta história. As pessoas até chegaram cansadas, ela. Como assim? Não mais fácil que o Watchmen. É mais fácil você inventar uma história há 30 anos depois dos eventos que a gente conhece até agora, do que fazer uma continuação ou tentar fazer de repente... Beleza, tá acontecendo aquilo lá em Raccoon City. Em paralelo, está acontecendo algo aí em Maryland, sabe? Agora, não estar em Raccoon City pode descaracterizar ser residente, apesar de a gente ter jogo de residente que estão fora de Raccoon? Poderiam aproveitar melhor a cidade numa série? Eu gostaria que fosse em Raccoon City, porque a cidade é um personagem, mas... Apesar que, olha, 26 anos depois, um lugar onde caiu uma bomba atômica pode ter sido reconstruído. Pode existir Raccoon, só que de outra forma. Porque ela pode ter sido recuperada. Não sei se eles teriam essa ideia, né? Eu acho que a gente vai ver poucas ligações, cara, poucas referências, e se tiver um personagem ou outro, dê graças a Deus. Eu fico com receio de ser só mais uma série de zumbis, sabia? Então, aí é que tá. Os caras, eles estão colocando o nome Resident Evil por um motivo, certo? E quais são os principais motivos de Resident Evil? É o vírus, o apocalipse zumbi e os personagens. E eu incluo os cenários como personagens também, porque a gente tem muita personalidade em Raccoon City e tudo mais. Então, eles vão tratar dos zumbis, só que eles precisam, pelo menos, na minha visão, tá? Vocês podem discordar à vontade. De encaixar dentro do nosso universo. Não precisa exatamente ligar com tudo o que acontece, mas você precisa dizer pro fã de Resident Evil que aquilo é Resident Evil. Pode ser. Tem que ter ali um cheiro. Senão, irmão, fracasso na hora. Agora, pode ser legal também uma coisa envolvendo Washington, apesar de ser 26 anos depois, da gente entender um pouco mais o motivo deles terem decidido jogar a bomba atômica em Raccoon, ver um pouco do background dessa decisão, se é que eles vão pensar em fazer isso. Eu tô aqui devagando. E a sinopse acaba não citando aquelas duas irmãs. Mas por ser 26 anos depois, eu não duvido que elas estejam. Eu também não, cara. Eu tava pensando nisso o tempo inteiro, assim. Pra quem não sabe, a gente fez um vídeo sobre rumores da série de Resident Evil, e neles diziam que existia duas personagens que estariam na série. Billy e Jane, não lembro. O Wesker, filhas do Wesker, que ambas elas eram meia-irmãs. Tipo, nem é. O Wesker tava todo. É, quem quiser saber mais, o vídeo anterior do Resident, ele fala disso. E ele vai estar no final aí, pra vocês poderem clicar e assistir. Porque tem bastante detalhe lá, que se for verdade, encaixa com isso que a gente tava vendo. Porque pra ter duas filhas do Wesker, tem que ter passado um certo tempo, né? Eu não me lembro agora quanto tempo se passa por Resident Evil 6. Porque lá tem um filho do Wesker e ele tá grande, né, cara? O cara já tem uns 20 anos ali. Mas deve ser depois do Resident Evil 6. Ah, mas como o vírus no Resident Evil 6 levou pra China, né? Toda a briga pra China. Não é impossível o vírus ter alcançado essa cidade, né? Então, acho que é normal. Não, claro que não. E outra, o Wesker, ele sempre foi um cara saudável. Sempre foi um cara cheio de... Enfim, um cara bem apresentável. Sim, óculos escuros. Provavelmente. Cabelos loiros. Já deve ter proliferado a sua raça aí no... Muito antes do que a gente imagina. Com certeza. Uma coisa, eu nem lembro mais qual foi a origem. Filha genética, mas pode ser filha da ciência através do Wesker. É, até comentei isso no vídeo passado, mas eu não sei. Eu acho que tudo isso, todas essas invenções, não fariam bem. Não sei, né, como é que vai ser, mas eu acho que não fariam bem. Mas vindo da Constantine Film, que inventou a Alice, eu espero qualquer coisa. O Deadline disse que a Constantine tava junto. Nessa informação que a gente tem, que é a informação mais oficial até agora, porque são palavras da Netflix, a Constantine não tá envolvida. Não, 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 mas a Constantine tá envolvida. Ela é dona dos direitos autorais do Resident Evil no cinema e na TV. O Deadline, eles levaram informações que teriam rumores, mas eles também trouxeram informações oficiais, que é o caso da Constantine. Quando eles falaram que é uma rebutar Resident Evil, que a Mila ficou até puta aí pelas redes sociais, ela falava, não precisa rebutar, né, não sei o quê. A Constantine Film dizia que eles estavam agora na ideia de fazer algo muito mais próximo do que eram os jogos. Então, assim, a gente pode dar o benefício da dúvida, né? Eles arrecadaram uma grana, conseguiram manter os direitos autorais e agora eles, quem sabe, vão trabalhar pra gente e não somente pra grana, né? Vamos ver. Mas a gente quer saber de vocês o que vocês acham. Vocês gostaram dessa sinopse de Resident Evil? Vocês esperavam outra coisa? Deixe seu recado. Sempre na paz dos nossos queridos apoiadores. Henrique Galgani, Fernando Ferreira, Ângelo Alberto Costa Correia. E você que tem, um abraço até o próximo vídeo do Combo Infinito e vamos ficar de olho nessa série aí. Valeu!